Vou mostrar o modelo aqui. Pronto, mostra aí. Mostrar o modelo pessoal aí, olha aí. Tá, né? Ampliar o som, ele tem aquela perca, né? Quando você amplifica. Aí galera, o que eu não mostrei aí no vídeo, aí vai iniciar o vídeo aí mostrando pra vocês o que é que o pio no bojo, a chama no bojo, o estilo de chamar com bojo, o que é que ela permite. No decorrer do vídeo, você vai ver aí o que esse pio faz. Tanto no garganta, chama do estilo de garganta, como no bojo. E a chama no bojo é muito boa por causa disso aí, pra quem tem intimidade. Só o pio no bojo permite você fazer esse abafamento pra chegar a esse grau, falou? Valeu aí, acompanha aí o vídeo, galera. E aí pessoal, como prometido, os garganta e os tezinhos estão feitos. O garganta, o pio mestre, que nem Braulio apelidou. Os tezinhos de 10 centímetros. Olha. As obras de árvore. Não é meu tio que fez não, é porque é bonito mesmo. Sinceramente. Olha aí, os gargantão. Garganta de bojo. O pio mestre de bojo aí, que nem de Braulio. O pio é de pé vermelho, que eu fiz aí. Olha, tem esse, esse... Esse na madeira do Angico Branco, ó. Que eu fiz pé vermelho. Depois eu vou dar uma piada nela aqui. Mas o foco é esses bichos aqui. Pé vermelho, né? Esses aqui. Pé vermelho, lá. O modelo é o mesmo, né? O modelo é o mesmo, né? O modelo aqui é o mesmo, o mesmo modelinho. Vou mostrar o modelo aqui. Pronto, mostra aí. Mostra o modelo pessoal aí, olha aí. Esse pio aqui, eu tinha feito ele aí há alguns tempos atrás aí, que era com bico largo. Aí não foi muito aceito ele com bico largo, não. O pessoal quando pedia, gostava do bicudo, né? Bicudo. Aí eu fiz a mistura do... Bico lança. É, o bico largo. Tirei o bico, a largura. Ele não tinha essa curva. Eu fiz só um com curva. Foi aquele lá que você postou lá. Que era o primeiro que eu fiz, que era na Imburana. Sim. Aí era bem curvado. Aí eu resolvi fazer isso daqui curvado. Aqui, olha. Tá vendo? O pessoal vê aí. A pegada, né? Fica melhor uma pegada. Pegada, pegada. É, vai. Mostra aí a pegada aí, com a mão aí, olha. Ele tem um apoio. O apoio dele aqui, você pode colocar o dedo. Depende do seu jeito. Você pode colocar a mão aqui, olha. Apoia nessa baixada aqui, tá vendo? A baixada aí, olha. Que ele tem. Essa curva aqui tem a baixada, né? É. Você vai apoiar o dedo aqui, olha. Depende da forma de você pegar. Isso mesmo. Ele tem, ele era, essa curva aqui, na forma do bicudo, porque ele era mais bicudo de que essa forma. Aqui tá uma mistura do garganta, né? Do modelo garganta, que era o antes que eu fazia. Que pega uma mistura do garganta, garganta, que só é o garganta, que esse aqui é o garganta no bojo, né? É, bojo e só de garganta ao mesmo tempo. Aí, eu tirei e coloquei essa curva para largar aqui, olha. Para ele apoiar mais aqui, olha. Sim. Certo? Você vê aqui, olha. Fica passando apoiado, olha. Opa, que eu liguei o motor aqui. Passa, passa, né? Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa do trabalho, né? Passa, passa do trabalho. Aí, olha. Ele, o cara pode fazer também a chama que ele é curvado, né? E no que ele é curvado aqui, olha. O cara pode. Como a gente já apresentou ele também, né, Ju? É. A gente apresentou ele que ele também vai. Pior do pio clássico, né? O pio de bozo, né? O pio limpo do bozo, né? O pio limpo, ele não é feito para chamar, para fazer essa... É que nem o estilo concha do garganta, né? Tem muita gente que chama, mas o cara vê que tem uma perda do som enorme, né? E a pio de bozo, sem fazer isso aqui... E esse aqui é pronto. Esse aqui foi feito para chamar das duas formas. Você pia com ele, estira o pio de bozo, que ele é bozo, na verdade ele é bozo e garganta. E som de garganta, que é o som que tem de mais próximo da ave, né? É o garganta, né? É o garganta. E esse aqui foi aprimorado, mistura de pio no bozo, né? Pé roxo no bozo com garganta. E ele permite fazer os dois tipos. Faz o tipo da chama do garganta, que é essa... E faz a forma do pio do bozo. Que é a piada do pio do bozo, né? Muita gente pia o pio do bozo, solto. E o certo do pio do bozo... É abafando. É abafando, né? Ele expande, chega e muda. É, muda a tonalidade. Expande o... Expande o som. E quando... Amplifica o som. É, amplifica. E quando você corneta aqui, aí é que ele amplifica com vontade, né? Vamos pra outro, né? É, vamos pra outro. Aí o pessoal vai ver, aí vai ver, mas esse cara fez de um pio só e... Um pio só já tá piando ele, né? Depende da pegada aqui, quando você tem que fazer a pegada certinha, certo? E esse é bem gravão, né? Todos eles você vai e pode... Que é a pegada do bozo. Agora, sempre quando você... Você amplifica aqui com a forma cornetando, né? Sempre é como que dá mais aquele timbre agradável, o dobrado da lavoura, né? Apesar que eu também... A vantagem de piar, porque quem gosta de dar um grave no piar do pé rosto, você sabe que pé rosto que pia tão grave que... É, tem pé rosto que grave, que só o cranco. Quando ele pia pertinho da pessoa, né? Quando ele pia bem pertinho da pessoa mesmo, aí a pessoa chega e tem um sujo, né? Agora que a potência... É, vamos mais outro. É, vamos aí... Acesse aí todos. Estão prontos. Para as duas chamas. Você vê quando você pia o coelho limpo, ele tem todo o pio. Você pia o coelho sem abafar ou sem conectar, né? Ampliar o som. Ele tem aquela perca, né? Quando você amplifica... É outra coisa. 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 Pé vermelho. Pé vermelho. Pé vermelho aqui, ó. Vamos dar um piato no pé vermelho, né? É o biquinho de cobra aí. Biquinho de cobra. Esse é o biquinho de cobra não. É o bicudo. É o bicudo. É o bicudo. É o bicudo não esteve. Vai cuidar. É o bicudo. É o bicudo. É o bicudo. O pé vermelho é o bicudo. É o bicudo. Não tem problema. Com certeza, meu. Eu sei que... O... O tradicional dá um... Então o modelo é o mesmo, você sabe que não vai mudar, né? É a mesma coisa. Para eu tirar um som bem, o meu consumo é isso aqui. Aqui, ó. Aqui. 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 Tem que superar o mestre, né? Tá bom, tá pro lado, tá pro lado. Eu acho que daqui a um punhado de dia aí... Daqui a uns 40 anos eu chego no dia. Não, não entendo não. Vai passando aí as dicas direitinho. Eu já falei pra ele que esse tio aqui vai a inteligência de quem trabalha, né? Ele já tem muito tempo que trabalha com ele. É. E olha aqui. O Júnior é cheio de modelo. Eu gosto de futucar, sabe? Mexer, de modelar e criar. É uma mistura de... Isso dá um trabalho também. Do peixe, do tubarão. Martelo é... Um pouquinho da espinha do tubarão. E aqui é todo cheio de coisa. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. O detalhe aqui atrás, aqui, ó. Tem aqui essa parte de dentro. Pra você ver aí. Isso é a inspiração de Júnior. Júnior tem muito aí. Vai lá no canal dele e olha lá. Ele quer de modelinho. Eu criei de modelo lá. Ele quer de modelo, né? Tem uma coisa muito inspirada. Inspirada nos colegas também. De pouquinho. Vai vivendo aí. Vai agando. Tem um lití também. É. E vai agando. Vai modificando. Colocando o toque da gente. É uma madeira muito bonita, né? É. O angico branco nunca vi uma madeira bonita que é assim, não. Bonita. Bonita. Tem um detalhe preto. E essa madeira aqui tem... Tem aqui. Eu acho que tem aqui nessa terra da gente. Foi daqui. Tem muito, né? Tem muito, né? Tem sobrando aí. Tem. Quando é a época de chuva, ela que cai, né? É. É. Ela vira. Quando é com muita, muito... Que a terra manha muito, né? Se as terras soltas aqui, né? É. Eu já vi muito pau virado desse pau. E eu não achava que não tinha uma madeira tão bonita. Eu não achava muito bem. Fosse tão bonita assim, não. Bonita. E o som muito bom. O som muito bom aí, ó. Você aí gosta do pé vermelho diferenciado, o negócio aí, ó. Aí tem contato com o Júnior aí, ó. E adquirei. Aí adquirei esse pé vermelho aí, que tá show aí. Eu vou passar aqui pra você ver que o tudo dele tá show, viu? Eu vou colocar na minha forma de... Aí chegando o grave, que ele não conseguia fazer, por causa da chegada dele que ele tá conseguindo, ó. Você pode fazer aquele grave. É, o pé vermelho, ele tem que tá... Tem uma forma de piar o pé vermelho. Engraçado que... O vídeo já tá ficando grande, né, Júnior? Mas eu vou dar só uma dica. O cara for piar o pé vermelho e o cara quiser que fique com som bacana. Você só deu um sopro, tipo um tapinha, pá. Aí é quando... É porque o cara fazendo vídeo assim, a pessoa se esquece, não lembra. Fica muito porrido, né? E foge da cabeça. Mas quando você faz... O arremedo, ele imite o som, você pode ver. Ele dá o pé vermelho, você pode ver com o pé vermelho, ele dá o grito tão forte que cai como que não tem nem giro. Né? Nesse grito aqui. Você só consegue dar esse grito se você não puxar o ar. Você vai... Dá a forma que ela solta lá de ar. Certo? Isso aqui. Aí a chama fica perfeita. Qualquer pessoa que vem aprendendo a piar... Quem já tem intimidade, sabe não. Tudo bem, né? Mas quem tá aprendendo... Porque tem pessoas que vão piar e piam pra vermelho. Distorce o som do pio. Às vezes... Até tem pessoas que estrenam, né? O pio não foi... Até pensar isso. O pio não tá bacana. Não é como eu vi no vídeo. Por causa que você não tá sabendo tirar... É. Tem que saber piar. Tirar o som. Você tem que... Você tá vendo? Que vai cada... Vai dando qualquer pio. Aumentando. Não é... De qualquer pio que eu peguei pra ele, ele faz isso, ó. Isso. Qualquer pio que eu peguei pra ele, ele vai dar esse grito. Aqui, ó. Tá vendo? Nem todo pio vai impedir. Depende da sua... Qualquer pessoa pode ver que eu peguei pra vermelho, ele começa... Ele vai aumentando a frequência pra depois... É. Tá bom. Vou diminuir. E sempre dentro da... Dá esse... Esse grito. Esse grito, né? Agora esse negócio de um pio ter mais grave. De ter mais grave. Sempre isso vai acontecer. Ninguém vai pegar um pio padrão, quem fabrica, quem faz pio. Nunca vai conseguir fazer o padrão certo. Porque esse é o artesanato. É um processo manual. O processo manual. Não tem como padronizar tudo. É, 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 é um artesanato. Não é um... Só um padrão, um padrão afinado. Mas nunca vai... Um desse, um desse aqui. Você que vai ter um pio com timbre diferente? Vai, vai. Isso aí não tem dúvida, né? É. Aí, às vezes, mas o que importa é ter qualidade. É todos os pios. Como você tá vendo aí, todos os pios. E os pios que eu mando até o pio do repasse. Porque esse pio aqui, quem compra, pessoas que são, que são bons no entendimento do pio. E que me compram esse pio aqui. Eles têm, eles... Eles, cara, cara forte, rapaz. No ramo do venda e vender o pio. Fala que não tem uma perda. Porque, pelo menos, o que eu mando, eu mando a qualidade melhor que eu posso. Mesmo, não pio do repasse. Mas eu mando a qualidade bem... Esse aí é o modelo do... O modelo do ferro, né? Essa é a qualidade, muito bom. Pois é, tia. Tá apresentado, né? Tá. Tá apresentado. Esse aí já era um garganta. Quando você começa a mexer com o pio de pé vermelho... Pé vermelho já muda as coisas. Até o grito fica ruim, porque o pé vermelho tem muito... É que o grito... Chega de nós de uns ouvidos, uns são agudos. Aí, ele tira até... É como você medir... É como você pegar um pio de giletim... Aí você pia. Aí você vai e pega um pio de... De... De cordonis. Hum. É, e você vai dizer... Mas esse pio tá muito agudo, tá desafinado. Nadinho. Costume. Não, o pio tá com a afinação certinha. É somente porque você pegou um pio grave. A mesma coisa, você começa a pegar com o pio agudo demais. Quando você sai do pio agudo, que você vai pra o pio grave... É, a percepção muda. É muito grande, você vê os agudos... Os agudos entram na cabeça da pessoa e fica aquilo agudo. Quando você pega o pio grave, você vai dizer que o pio tá grave demais. Aí você pega um rolinha, tipo, você pega um rolinho e um juriti. Um juriti. Aí, quando você pega um rolinha, você vai piar e dá até pra chamar juriti. Assim, no seu... No seu ouvido. Hum. Aí você... Você... Abafando ele, você lhe dá pra chamar até juriti. É, claro que dá pra fazer lá um... Mas é assim, quando você pega um juriti... A diferença é outra. Aí você diz, oxe, aquele arremedo lá não tá nem perto. Nem perto pra chamar juriti, né? Pois é. Pra piar um juriti, é assim. Pois é, tia. Pois tá apresentado aí os pio. Um vai pra nosso amigo Bralho. Outro pra Dijama, né? Vai, tem uma turma aí. Tem uma turma aí que tá guardando aí. Tem uns tezinhos aí. Esses pio aí, tem mais pio aí. E uns pio aí tem guardadinha aí. Então aí, algumas peças aí que eu... Se eu tiver peças, agora a gente fazia o videozinho, né? É isso aí. E tem um pessoal aguardando aí. Esses pio... Eu não sei como é que vai ficar. Vamos deixar o barco... Vamos ver. Vamos ver. Deixa o barco... O barco... Andar aí no alto marco. Depois a gente vê o que acontece. Esses pio aí já tem... Já tem um negócio aí. Um negócio meio... Acho fechado com ele. E vamos aguardar, né? Vamos ver. Pode fazer. Desde que seja bom pra ambas as partes. Vamos trabalhar com fé em Deus. É isso mesmo. Né? Com certeza. E é um pio diferenciado. Um pio muito bom. Um pio aí que tá pronto pra... Pra ser feita a chama de... De qualquer forma. Pé vermelho é pé vermelho. Aqui só o modelo mesmo que eu coloquei. Pé vermelho. Não muda não. É, não muda. Esse aqui foi quem teve a mudança. Não vou chegar aqui pra um cliente e vou falar que... Ah, que pé vermelho. Cara, eu vou comprar um pio desse aqui porque o senhor vai ser meia eu vou comprar o desse que eu sou meia. Não. Aí eu gosto do cliente. É o gosto. É o modelo. Isso é o gosto de cada um. Como também tem até aquilo aqui. Tem o... Chega. Já piei. Já zuei demais. É bom. Já vai em 23 minutos. 24 minutos agora. Já passou. Já passou. Vamos encerrar, né, tio? É. Se inscreva aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Ah, no canal do Júnior aí. Do remédador. Do remédador de pio. É. Do remédador, né? É. Não é mais César Júnior. Não, você tem o César Júnior também que vai botar mais história do povoado. Sabe a história do povoado. Tem a história lá. Tem a história do artesanato todinho da Serrinha que quem ainda está chegando agora e não sabe a história do povoado. É um artesanato aqui, já é centenário, já. Que vem do nosso bisavô, trisavô. É. Da raiz lá. O meu é bisavô, né? É, o meu é bisavô de ti e trisavô meu. É, trisavô de Júnior. Aí ele foi o primeiro a... Você é quem deixou essa arte aqui nessa padrão. É, ele foi o primeiro a mexer com isso, sabe? Nós temos, é muito tempo que nós trabalhamos. Eu, eu, quando nasci, né? É. Quando nasci, só nessa profissão aí, eu já quase quarenta anos. Quase quarenta anos, né? É muito o chão. Eu mesmo já tenho dezesseis por aí. Dezesseis. Tem muitas, graças a Deus. Mas, de fabricação de má qualidade, só uns três anos pra cá. Que o que eu fazia era aqueles piozinhos de feira, né? É, o... O borezinho, o bombinho aqui, né? O bombinho, o xia foi, é quem diz o outro. Pio de chame, o garganta. Que é garganta, não é? Que são hoje dois pio que tá na, assim, mais próximo da lamboura, né? Esse aqui, que é o pio no bojo, e que tem, que permite você fazer a chama da forma que você quiser, tanto faz a forma, como eu falei, no pio do bojo, que é o pio antigo, e como permite você fazer a chama no estilo garganta. Mais uma vez, eu tô falando aí pra vocês, certo? Pra você entender como esse pio é, um pio bem diferenciado. Eu posso dizer que esse aí é o pio clássico da lamboura, né? Que é o antigo, o antigo pio de bojo, e que hoje tem um som moderno aí, o som mais próximo da lamboura, e se Deus quiser aí, ó, e quem quiser, eu acho que vai encontrar só comigo. E depende da carreira que vai no Andal da Carvalho, que esse pio pode até não ficar na minha mão, certo? Depende das negociações. Vai descendo agora, eu só sei dizer se vai ficar na minha mão ou não, certo? Prontíssimo. Prontíssimo, então vamos finalizar o vídeo, né, tio? O vídeo tá meio grande, mas assim mesmo. Tá bom. O que tinha que ter passado, foi passado. É isso aí. Foi passado pra todo mundo entender. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos juntos.